Então pessoal, continuando aqui em Vitória no Espírito Santo, hoje vamos visitar o antiquário diversos antiguidades. Ele fica bem aqui na Avenida Maruípe, número 761. Mostrar para vocês aqui uma variedade de móveis antigos, a Avenida Maruípe, essa aqui pessoal. Quem vai nos receber é o Murta. Chegando aqui pessoal, olha o que vai ser apresentado para vocês. Bora para a vinheta. Iniciando esse vídeo aqui, já vai deixando seu like pessoal e se inscreve no canal. Aqui. Vou estar deixando na descrição do vídeo pessoal, o telefone do antiquário. Falar com o Murta. Continuar gravando aqui pessoal. Na clínica. Vou estar deixando na descrição do vídeo pessoal, o endereço e o telefone da loja. Só falar com o Murta. Tá bom? Tchau, espera. Tchau. Tchau, tchau. Muito lindo, muito lindo. Amar essa mesa aqui, com cadeiras aqui, linda, linda, linda essa mesa, com essas cadeiras aqui. Acho que realmente se você quiser pode até dentro da gaveta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou mostrar aqui que eu passei e não mostrei. Lindo espelho. Vou mostrar de novo esse lindo espelho. Deixa eu passar por aqui. Ele me disse que normalmente ele coloca esses móveis na calçada, uma grande maioria. Como hoje aqui em Espírito Santo o tempo não amanheceu muito bom, ele não colocou na calçada. Deixou a grande maioria dos móveis aqui dentro. Não pode colocar na calçada por causa do tempo. Então a maioria dos móveis está aqui dentro da loja. Deixa eu passar por aqui. Olha o que acontece. Deixa eu passar por aqui. 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 Agora vamos lá. Deixa eu passar por aqui. Aqui em cima Mais de uma vez aqui Vou botar aqui fora aqui Mais uma vez aqui filmando aqui de perto Mais um espelho veneziano aqui E aí 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 Posso deixar de mostrar Esse canto aqui com algumas cadeiras aqui Lá em cima do espelho Aqui Estarei deixando na descrição do vídeo pessoal O endereço e o telefone aqui Do antiquário Deixa eu passar pra cá Que aqui tem mais cadeiras aqui Esse espelho aqui E aí 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 Termina esse vídeo por aqui Peço a gente Peço a você Muito obrigado Por ter deixado eu filmar os diversos antiguidades Tá bom? E por ter me recebido também Foi um prazer te receber Tamo junto Volte sempre Beleza? Muito obrigado Tamo junto aí Dizendo que eu vou pôr no YouTube Tá bom? Tá bem Então pessoal Você que me acompanhou até agora Muito obrigado E você que não é inscrito Se inscreva no canal E pessoal Até o próximo vídeo Valeu